Abertura Senhoras e senhores, rádio ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição que vos ajudará a fechar mais esse ciclo com chave de ouro. Pico Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curtesí do nosso querido Bilal. Este é o programa número 119. Eu espero que vocês estejam bem, com muita alegria, com muita diversão, com tudo e mais alguma coisa de excelente. E agora, aqui na Amadora tem estado a chover, tem estado de sol, tem estado a chover, tem estado de sol. E exato, tem sido um tempo assim meio esquisito, meio chanfrado, que eu já não percebo nada disto. Mas enfim, não é verdade, é verdade, sim senhor. Porque hoje temos um programa lindo, lindo, lindo. Mas não é para falar dessas coisas que nós estamos aqui, não senhor. Estamos aqui, sim, é para falar do nosso podcast. E vamos começar com o quadro Notícias Grotescas e roda a vinheta aí, faz favor. E a notícia grotesca desta semana é um bocadinho doida, mas é a gira. Diz assim, dinamarqueses obrigados a fazer curso online para se divorciarem. Cada elemento deve concluir um módulo de cerca de 30 minutos. Até agora, o divórcio estava à distância de um clite, sem a obrigação de um período de reflexão ou de comparecer perante um juiz. Agora os pais dinamarqueses terão que fazer um curso online para dissolver o casamento. Desde o dia 1 de Abril, no âmbito da nova legislação, cada pai deve concluir um módulo de cerca de 30 minutos, disponível gratuitamente, supostamente pode ajudar a conduzir a sua nova vida com os filhos, caso contrário permaneçam casados. Este curso integra o programa Cooperação Após o Divórcio, uma plataforma online criada por investigadores da Universidade de Copenhaga e adotada pela classe política para os casais que se separam. Antes de não me esqueça, o link para a notícia está cá em baixo na descrição. Agora o comentário do Jorge é assim, fazer um curso online de meia hora para se divorciarem, é assim, é um bocado esquisito, é esquisito, há brava. Mas o que é que a gente pode fazer? É que o problema é que a Dinamarca é daqueles países que tem tudo. Tem tudo. Tem dinheiro, tem mulheres altas, louras, olhos azuis, normalmente chamadas inkvar ou bronilde, ou seja o que for. Contudo, contudo, as relações deles, as relações dentro das famílias lá na Dinamarca, aquilo parece assim um bocado esquisito. Não sei se é por causa do tempo ou se não, só sei aqui as coisas lá para os vídeos, para fazer um curso online. Eu até fico assim um bocado embasbacado quando eu li a notícia. É assim, meu, se gosta, gosta, não gosta, não gosta. Agora, fazer curso online meia hora, meia hora? Que em meia hora vocês vão estar a dizer que se gostam ou não gostam dos filhos? Um bocado esquisito, é. Mas enfim. E como a notícia é curta, logo o comentário também vai ser curto, eu quero pedir a toda a gente uma salva de palmas, por favor. Porque esta notícia é muito, mas muito, grotesca. E agora vamos passar ao quadro Frase do dia. A frase do dia desta semana É a seguinte Sinta a alegria desta nova manhã E agradeça por tudo de bom que existe na sua vida. É bonito. Esta é a nossa amiga Edna. Uma frase muito bonita. Sinta a alegria desta nova manhã E agradeça por tudo de bom que existe na sua vida. Muito bem. Agora O amor não se vê com os olhos, mas com o coração. E os homens veem-se com outra coisa também. Melhor o dia de alguém. Ora aí está uma coisa interessantíssima. Melhorar o dia de alguém. A pessoa de mau gênio Sempre causa problemas. Mas a que tem paciência Traz a paz. Eu gostei desta. Gostei desta. Eu gostei muito, 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 desta. A pessoa de mau gênio Sempre causa problemas. Mas a que tem paciência Traz a paz. Muito bonito. Muito bonito. Sim senhor. Por causa Da frase Melhor o dia de alguém Eu quero Pedir A toda a gente Uma salva de palmas Por favor Porque agora vamos passar Ao quadro O que é fixe O que é chips O que é fixe O que é chips Desta semana Diz assim Qual é a capital Do Botsuana A capital do Botsuana Chama-se Gaborone É a capital E a maior cidade Do Botsuana A sua população Estimada Para 2010 Era de 228.166 Habitantes Ou seja A cidade Da Amadora Tem mais gente Que A capital De algum país Pronto Quantos estados Existem na Alemanha 16 Bradenburgo Mecklenburgo Pomerânia Ocidental Saxónia Saxónia E Turingia E Turingia A leste A oeste Temos Baviera Bremen Hamburgo Hesse Baixa Saxónia Renânia do Norte Vestfália Renânia Palatinado Espece E Badenburgo Não pergunte Quais as capitais Cadê a empresa Que eu vou estar a dizer Quantas dinastias Existiram em Portugal Quatro Sendo três nacionais E uma estrangeira Casa de Borgonha A primeira dinastia Casa de Avis A segunda dinastia A terceira Que é a Filipina E a estrangeira Os três Filipos Que estiveram cá em Portugal E a Casa de Bragança A quarta e a última Dinastia Portuguesa É curioso Estas Quatro dinastias Porque Quase todas Estão interrelacionadas Por incrível que parece É verdade A Casa de Borgonha Temos Afonso Henriques E Dom Dom Dinis Como grandes nomes Apesar dos outros Também terem sido Grandes nomes Mas Afonso Henriques Sancho I E Dom Dinis Serem nomes Assim muito sonantes Na Casa de Avis Temos Dom João I Dom João II Dom Manuel Na Filipina Não comento Porque aquilo é Entregável E a Casa de Bragança Dom João IV Temos Dom José Dom Pedro IV Dom Pedro V E o Dom Manuel II O que foi o último rei Tivemos Tivemos 800 e tal anos De monarquia Agora temos Com Com 110 anos Quase Temos quase Com 110 anos De De República É ótimo Estamos a caminhar Para lá E temos Uma pergunta Extra De uma amiga Chamada Albertina Soares Qual é a melhor Cidade para se morar Curitiba Ou Florianópolis Olha Pelo que eu sei As duas cidades São frias Pelo que eu sei Eu acho que Uma é Num lado do Brasil A outra É Um extremo oposto E como Em Floripa Há uma comunidade Portuguesa Talvez Floripa Seja melhor Não sei Depende De onde é que tu és Se és de Curitiba Se és de Floripa Está bem? Fiz E por causa Saber Onde é que se mora melhor Sem Curitiba Sem Florianópolis Eu quero Pedir A toda a gente Uma grande Salve De palmas Por favor Agora vamos passar ao quadro O que é Fiz O que é Chips Interessante Esta semana Fiz É conhecer novos lugares Chips É não conhecer Exato Até é mesmo Que agora não há Motivo Para não conhecer lugares Quando temos O Google Earth Que nós podemos usá-lo Para conhecer Países Cidades Etc É de fazer um filme Sobre isso Um vídeo Para pôr aqui no canal Fiz Fiz É visitar Amigos Chips É quando nos visitarem Exato A gente Visita os amigos E eles não Visitam a gente Em retorno Interessante Muito Interessante Fiz É namorar Chips É não ter Quem amar Ahá Aqui Estás a dizer A verdade Fiz É namorar Chips É não ter Ninguém Para amar É muito Curioso É Ter alguém Para a gente Amar É ótimo Porque Faz-nos Sentir Completos Tanto que é Que no Islão Só para ter uma ideia No verdadeiro Islão Não é esse Islão É de trazer por casa No Islão A fé de uma pessoa A fé de um homem Ou de uma mulher É quando Fica completa Somente fica completa Quando encontra A outra metade Quando encontra Alguém Para amar E ama A sua fé Fica Completa Compreenda? Fiz É namorar Chips É não ter Ninguém Que nos dame Diz que Chips É não ter Quem amar Mas pronto Vai dar ao mesmo Vocês Vocês Têm Que têm namoradas Ou que são casados Cheguem ao pé dela Namoradas ou namorados Assim Pronto Dantes, tá? Vocês que têm alguém Com quem tem uma relação Amorosa Cheguem ao pé dessa pessoa E dêem um beijinho Na testa É a coisa Mais fofa Que pouca gente se lembra É A ver Uma pessoa Que dá Um beijinho na testa A outra Tá bem? Ótimo Por causa De conhecer novos lugares É porreiro E não conhecer Não é nada Porreiro Que é pedir a todos Uma salva de palmas Por favor E agora vamos passar ao quadro Piadas Tu Na Pés Aquele quadro De piadas Que vocês riem Sem saber bem Porquê E se não se riem O problema é vosso São curtas São Mas é interessante Qual é o hino Que os presidiários Gostariam De cantar? Ai Peraí 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 Eu vou repetir Qual hino Que os presidiários Mais gostariam De cantar? O inocente Credo Porque é que nos Estados Unidos Cheira mal No dia que os funcionários Receberem? Porque dia de pagamento lá É Payday Au Para-se o Bruno Ai Isso até dói Como se chama o mestre ninja Órfão no Japão? Não sabem? Sempai Quê? Está na hora dela? Está sim senhor Está na hora da nossa querida Amada novela Intitulada Ratatou 19º capítulo Da novela Mais louca Mais vírus quente Mais chanfrada De sempre Aqui Neste programa Como vocês sabem Eu não sei se vai dar tempo Para postar aqui Neste vídeo Mas eu Há uma representação gráfica Da cidade De Tchor A cidade onde os nossos amigos estão Eu vou ver se consigo meter Esta semana Porque senão Sai para a semana Certeza que para a semana sai E estou a fazer A cidade de Ratatouille Quando ela estava ainda Desistindo Pronto A lendária é a cidade de Ratatouille Pronto Agora Estive a ver aqui a novela Está interessantíssima Muito bem Se vocês ouvirem algum barulho A cidade na sua totalidade Observa o Coliseu Romano Assim como o Circo Romano Que impressionavam pelas medidas O Circo Tinha um quilombo de extensão Por 500 metros de largura É quanto que o Coliseu Tinha 500 metros de comprimento Por 300 metros de largura Eram estruturas gigantescas Mesmo Como tudo em Tchor A cidade possui inúmeros Pequenos parques circulares Possui ainda 15 escolas E 15 universidades Ao longe Observa-se 12 Torres elétricas Mas se não se descortina Barragens hidroelétricas Mas como obtém Eletricidade sem barragens? Só com as turbinas eólicas Ou tem algo na manga? Pergunta Jorge Escolhoso De fato não temos barragens Pois queremos preservar Não só os rios Mas também as montanhas sagradas Usamos sim as turbinas Que mencionou E ainda temos algo Que somente de que há mil anos Vocês terráqueos terão Uma esfera de Dyson E uma esfera de Quasar Vocês usam essa tecnologia? Pergunta José Sim meu amigo Usamos há muito Mas muito tempo A nossa estrela está rodeada Por uma esfera de Dyson E sim, nós sabemos o que é isso E assim Conseguimos recolher Toda a luz da nossa estrela Canalizá-la para a central elétrica E aí distribui por todo o planeta A outra é uma esfera de Quasar Que se encontra um pouco distante de nós Mas conseguimos enviar energia até aqui O melhor É que é de graça Entra a publicidade Está gostada da nossa programação? Está ótimo Agora vai fazer o seguinte Vai fazer pausa no programa Vai aonde está a dizer Inscrever-se Clica nesse botão vermelho E depois Clica no sininho Que está ao lado Depois Deixa o like Eu espero, está bem? Ah, eu estou a esperar Já está? Já está? Ótimo Porrei Agora vamos voltar À nossa programação E ao podcast mais louco Mais amado Do universo O podcast De volta à novela Os nossos amigos preparam-se Para deixar aquele magnífico planeta Mas sei antes assistir Ao lançamento para a órbita De Han Da Estação Espacial A sua cor branca Contrastará Com o negro da estrela protetora Mostrando Que naquele planeta existe paz Mas se alguém quiser vender uma guerra Terá-te de pagar bem caro Parece um povo pacífico São pacíficos Mas quando lhes chegarmos Estar do nariz Convém fugir deles Os nossos amiguinhos São acompanhados pelo ancião Até ao campo dos colagens Da cidade de Jor Onde ao centro se encontra Uma esfera No centro de um anel Fazendo parecer Com as torres de controle da terra Ao longe encontrava-se a Ratatouille Na sua imponência majestática Que continuava a impressionar Quem observava Mesmo ao longe Os nossos amigos Antes de entrar para a nave E voltarem para a terra Saúdam Os seus novos amigos E é-lhes dito Que serão sempre Bem-vindos àquele planeta E podem voltar as vezes que quiserem A nave começa a trabalhar O chão treme com a potência da Ratatouille Esta eleva-se nos aros de Jor Até que estão suficientemente alta Pode rodar para sair do planeta Run Abaixo A enorme multidão Mais para cima Formigas De tão alto que estavam os nossos amigos A nave sai do planeta E passa entre a estação espacial E a estrela protetora Rumando ao planeta Terra A viagem prossegue tranquila Muitas fotos São postadas nas redes sociais Dos nossos heróis E heroínas Sim Mesmo o comandante Posta também as fotos Tiradas durante a estadia no planeta O que não se sabia Júlia Era que a sua amiga Bonnie Saeva Era uma vilã foragida de rã Mas alguém estava determinado A descobrir a vilã E este Foi O centésimo Décimo Nuno Capítulo Da novela Mais louca Mais vírus canta Mais chanfrada De sempre Intitulada Ratatouille Eu quero pedir A toda a gente Uma salva De palmas Por isso não percam o próximo episódio Porque nós Também não O que é que vai acontecer Para a semana Boa pergunta Será que os nossos amigos Vão chegar diretamente Para a terra E resolver algum O assunto da vilã Ou vão andar Assim às voltinhas Parece uma coisa Muito interessante Não acham? É Parece uma coisa Muito interessante Mas vocês é que vão escrever a novela E eu vou lê-la Está bem? Porque vocês Amam quando eu os leio A novela Exato Porque agora Vamos passar para o quadro Ima do amor O Ima Do amor Desta semana Diz assim Gosto muito da Rita Boa Qual delas? A minha amiga Patrícia é o amor Aham Eu por acaso Vinha na faculdade Uma colega Que era a Patrícia Acho que era de Liria Acho que a Patrícia era de Liria Ela era muito querida Muito simpática Porque era uma ternura Mas era o colega top Gosto muito da minha madrinha Ah tá A tua madrinha já te deu alguma coisa? Foi? Já deve ter dado Para estar a dizer isso Não é? É É verdade A tua madrinha já deve ter dado Qualquer coisa Pois já Porque agora Vamos passar A um momento Mais sério Há um momento Pouca ontas Um momento filosófico Antes de rodar a vinheta Todos aqueles que já Já se riam Já se divertiram Que não gostam desta parte Obrigado Vai estar no final do vídeo Um Um outro vídeo Do lado direito Façam maratona Hoje são Quatro podcasts De uma vez Quatro Quatro programas De uma vez Está bem? E de caminho Não se esqueçam Subscrevam o canal Deem like E compartilhem Com os vossos amigos Agora Aqueles que querem Ouvir O Pouca ontas Um momento filosófico Preparem-se Porque vai rodar a vinheta Agora É verdade Estamos No Pouca ontas Um momento filosófico Tema Conhecimento E hoje vamos falar Do subtema Intuição A intuição Vem do latim Intuitio Do verbo Intuatore Olhar atentamente Observar Intuição é portanto Uma visão Uma percepção Sem conceito É um conhecimento Imediato Alcançado Sem intermediários Um tipo de pensamento Direto Uma visão Súbita Por isso É inexprimível Como poderíamos explicar Em palavras A sensação Do vermelho Ou a intensidade Do meu amor Ao ódio É também Um tipo De conhecimento Impossível De ser provado Ou demonstrado No entanto A intuição É importante Por possibilitar A invenção A descoberta Os grandes saltos Do saber humano A intuição Expressa-se De diversas maneiras Entre as quais Destacamos Empírica É inventiva E intelectual Começando Com A intuição Empírica É o conhecimento Imediato Baseado Numa experiência Que independe De qualquer conceito Ela pode ser Sensível Ou psicológica Se é psicológica É quando temos A experiência Interna Imediato De nossas perceções Emoções Sentimentos E desejos Ok Quer dizer Quando nós Temos A experiência De ter passado Por aquela situação Nós sabemos O que é que vai lá Sabemos O que é que vai acontecer Ok Ela é sensível Quando percebemos Pelos órgãos Dos sentidos O calor Do verão Tato As cores Da primavera A visão O som Do violino Com a audição O cheiro Do café O olfato O sabor Doce O paladar Ok Através De Dos nossos sentidos Dos órgãos Dos nossos sentidos Podemos Podemos Perceber Que vai acontecer Alguma coisa Temos a intuição Que Por exemplo Este café está bom Este café é excelente Ou Este café vai estar No calor Do caneco Ou Ou então Aquele violino Está desafinado Estou a perceber Às vezes Nós Nós Seres humanos Temos Essa percepção De que Alguma coisa Ou está mal Ou está bem Ou vai acontecer Daí Ser intuição Empírica Lá está É o conhecimento Imediato Baseado Numa experiência Que independe De qualquer conceito Ou seja É o conhecimento Imediato Baseado Numa experiência Sem preconceito Sem haver Um preconceito E nós já Passamos por ela Uma espécie De déjà vu Ok? Pronto A intuição Inventiva É a intuição Do sábio Do artista Do cientista Ao descobrirem Soluções Súbidas Como Uma hipótese Fecunda Ou uma inspiração Inovadora Na vida diária Também enfrentamos Situações Que exigem Verdadeiras Invenções Súbitas Desde o diagnóstico De um médico Até a solução Prática De um problema Caseiro Segundo o matemático E filósofo Henri Poiracaré Enquanto a lógica Nos ajuda A demonstrar Invenção Só é possível Pela intuição E que é verdade Se a lógica Nos ajuda A demonstrar Que Se eu meter Açúcar No café O café Fica doce Só experimentando Só testando Só fazendo Experiência É que nós Podemos ver Qual é o nível De Como é que eu Quer dizer Qual é o nível Doce Que eu quero Um café Se quero muito doce Quase me laço Ou quero Assim uma coisa Muito ligeira Ok A lógica A lógica Aí Ajuda A demonstrar Que Se eu pôr Uma colher De açúcar Na minha chave E mexer O café Tem Tem aquele gosto Doce Se eu pôr Sal O café O café Está estragado E aí Falou Tudo A invenção É Repo A carré Diz Que a lógica Ajuda A demonstrar Ok A invenção Só é possível Pela intuição Vocês têm a noção Que Às vezes Há invenções Que aparecem Para situações Que são tão banais Mas tão simples E que toda a gente Achava que era complicado Não é É Porque Nós através Da Lógica Conseguimos Demonstrar Conseguimos Demonstrar Que Isto O elemento A O elemento B É bom Ou mal Também Também pode ser Uma coisa Não quer dizer Que Que O O Eu Eu juntar Açúcar No café À pessoa que gosta Há pessoas que preferem Ber o café Sem açúcar Do que com açúcar Está bem Pronto Até aqui é fácil de compreender A noção De Intuição inventiva Eu volto a reter A intuição inventiva A intuição do sábio Do artista Do cientista Ao descobrirem Soluções súbitas Com Uma hipótese Fecunda Ou seja Uma hipótese Muito útil Uma inspiração Inovadora Agora Tentem entender Uma coisa Eu dou-vos um exemplo Newton Quando estava sentado Debaixo da macera A maçã Que ia-lhe em cima Da cabeça É a lenda Do Como O Newton Descobriu a gravidade A maçã Que ia-lhe em cima Da cabeça Demonstrou Demonstrou Logicamente Que o que está Em cima Cai Tudo o que sobe Tem que cair Ou tudo o que está Pendurado Mais dia Menos dia cai Foi o que aconteceu Com a maçã E o Newton Teve A intuição Ok A maçã Caiu Portanto Tem que haver Uma força Tem que haver Algo Que empurra Para baixo Toda a gente Sabe hoje Que é a gravidade Vocês sabem Se Pegarem num lápis E mandar ao ar E não o apanhar O lápis Vai cair no chão Porquê? Porque o lápis Não flutua O lápis Não voa Compreendem? O lápis Não voa Não flutua Não desaparece No ar E nem começa A girar À nossa volta Vocês pegam o lápis Atiram o lápis Para o ar E vem o lápis A cair A não ser que o lápis Cai em cima da vossa cabeça Aí você Asa um bocadinho Calmex Vocês vão ver É exatamente A mesma coisa Com a maçã Do Newton A maçã caiu Em cima da cabeça Caiu Porquê? Porque havia qualquer coisa A empurrar a maçã Havia qualquer coisa Uma força Que chama-se Gravidade Que empurra As coisas Em direção Ao centro da Terra É por isso Que há Planeta Que um dos primeiros Aspectos Que As agências espaciais Como a ESA A agência espacial russa A japonesa A própria NASA Faz Quando descobre um planeta É saber Ok Tem água Ok Qual é a gravidade? Qual é o nível de gravidade? Para saber Se o peso de uma pessoa Na Terra Seria igual Inferior Ou superior Noutro planeta Eu acho que uma pessoa De 63 quilos Na Terra Eu acho que em Mercúrio Pesaria qualquer coisa Como 22 quilos Acho que é isso Não tenho bem a certeza Mas Acho que é isso Portanto Vocês estão a ver Convém saber Aos cientistas Que Aquele elemento De gravidade Existe Agora depende Se é muito Se é um nível Muito forte Se é um nível Muito fraco Em determinado Planeta Outro sítio Aí a lógica Ajuda a explicar E a invenção Só é possível Pela intuição Ou seja A criação Da lei De gravitação Universal De Newton Depois foi Batida Pela teoria Da relatividade Geral De Albert Einstein Mas durante 200 anos Newton Mostrou Que sim senhor Aliás A lei de gravitação Universal Hoje ainda é aceita Ainda é válida Porque assim Existe gravidade Vocês pegam No vosso telemóvel A mandem ao ar E vão ver O que é que acontece Ao telemóvel Se não tem capa Então É uma lindeza É cacos Até dizer chega É cacos Daqui até Marte Ou até Ganimetes A outra A outra intuição É a intuição Intelectual Esta procura Captar Diretamente A essência Do objeto Esta é muito gira Descartes Que é o filósofo E matemático Francês Quando chegou À consciência Do Pense Logo existe Considerou Tratar-se De uma primeira Verdade Que não podia Ser provada Mas da qual Não se poderia Duvidar Cogito Ergo sumo Que significa Em latim Penso Logo existe A partir Dessa intuição Primeira A existência Do eu Como ser Pensante Estabeleceu O ponto de partida Para o método Da filosofia E das ciências Modernas Quando Descartes Descartes começou A pensar Assim Peraí Se a pessoa Pensa Logo a pessoa Existe Eu não quero Entrar aqui Em Grande filosofia Em grande debate Filosófico Porque não é O O objetivo Do podcast Mas Para ter uma Ideia Há animais Que pensam Há O chimpanzé O chimpanzé É capaz De abrir Uma fruta Como ferramenta E quando nós Usamos Por exemplo Para abrir um coco Um martelo E um prego Damos uma marretada Naquilo E aquele ápice O O chimpanzé Não O chimpanzé Raja uma pedra Mandar Começa A massacrar O coco E até Aquilo De rachar Compreendem? A intuição Intelectual Procura captar Diretamente A essência Do objeto Agora O que é Que é A essência Do objeto E o que é Que é O objeto Pode ser Pode ser Um objeto Inanimado Ou seja Por exemplo Um telemóvel Pode ser Uma caneta Um papel Um lápis Como pode ser Uma sociedade Inteira Um grupo Étnico Um grupo De pessoas Pode ser Uma religião Pode ser Um grupo De amigos Pode ser Um país Ou pode ser O próprio planeta Terra No sentido Aqui de humanidade Porque na Antropologia Ela estuda O ser humano Como um todo Estuda Desde o ser Desde a célula Mais pequena Do corpo Humano Até A toda A humanidade E aqui É que a coisa Começa A entrar Fora dos carris Porque a antropologia Também faz Um pouco De filosofia Há coisas Que nós Não conseguimos Captar Diretamente Mas nós Temos que Raciocinar É por isso Que eu costumava Dizer Nas palestras Que eu dava O raciocínio É ótimo Se vocês Pararem Para pensar Vocês vão ver Que encontram Resposta Para muita coisa Muita mesmo Para o bem E para o mal Garanto-vos Vocês Ao pensar Logo estão A insistir Se vocês Pensam Se vocês Acred... Pensam Se pensam Que Este Este Computador É preto Ou Esta caneta É branca Ou este Telemóvel É Android EOS Danse Se vocês Conseguem Perceber Fora da caixa Ou seja Fora de vocês Que Espera aí Eu estou a pensar Sobre isto Isto é uma coisa interessante Nunca tinha acontecido Se vocês Conseguirem Pensar Fora da caixa Eu penso Sempre Fora da caixa Ninguém percebe Mas eu percebo Quando Há muito Tanto que é Que eu costumo dizer Quando tu estás Aí para lá Eu estou a vir para cá E eu já sei a resposta No final do filme E a culpa É do humor Do homem A partir Da Intuição A existência Da pessoa Como um ser Pensante A partir do momento Em que O ser humano Tem noção Que é um ser Que pensa Parece estranho Mas é A partir do momento Em que o ser humano Tem consciência Que é uma criatura Que pensa Começa a refletir Sobre muita coisa Começa a refletir Sobre a morte Sobre a vida Sobre quem criou O universo Como é que o universo Foi criado Onde Qual é O meu Qual é o meu papel Aqui o meu papel É ser humano Qual é o meu papel Neste planeta Qual é A minha missão De vida Qual é Bem Missão de vida Não sabem qual é É Espalhar É espalhar Palavra da lá Tudo bem Mas Fora disso A missão de vida De cada pessoa É Viver A sua vida Da melhor Maneira Sem prejudicar Outro Eu vou repetir Eu vou repetir A melhor missão De vida De cada um De nós Que está aqui É Viver A nossa vida Sem ter Prejudicar O outro Estão a perceber E a partir Do momento Em que vocês Começam A pensar Começam A existir Se começam A pensar E começam A insistir Vocês Eu digo-vos uma coisa Ninguém vos para Aquele mito Que só se usa 10% do cérebro Não sei o que Tratatá Isso é treta Treta Mentira Não finge Nessa Tanga Isso é pura E simplesmente Uma Tanga É verdade É verdade O que eu estou a dizer Isso é treta Mentira Vocês A partir do momento Em que começam A pensar A partir do momento Em que começam A racicionar Vocês Estão Impecavelmente Lançados Para Viver Não só A vossa vida Mas como Tentar Melhorar E isso É muito importante Melhorar A vida Dos outros Que estão À vossa Volta É isso Que tem Que ser A missão De vida De todo Tudo bem Trabalhar Sim Ok Receber Ordenado Pagar Contos Tudo bem Sim senhor Mas lembre-se Uma coisa A família Não sustenta O trabalho Mas o trabalho Sustenta a família Eu já vos disse isto Várias vezes Neste podcast E aqui no Poco a um Desenvolvimento Filosófico Eu já vos disse isso Vocês Têm Que ter A capacidade De raciocínio A capacidade De pensar De ir mais Além Que aquilo Que vocês estão Por exemplo As palestras Que eu dava Nas mesquitas Era Totalmente Diferente Do que toda a gente Fazia Totalmente Diferente Ninguém Conseguia fazer Uma palestra Como eu Não é gabar Eu não estou a gabar Eu estou a dizer No sentido de Eu apresentava Factos Que ninguém Conhecia Ah isso não é assim É Está aprovado Cientificamente Assim 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 Por isto Isto Eu apresentava Conhecimento Que nenhum Dos outros Todos à volta Tinham Podiam ter Sobre outras coisas De religião Mas Fora da religião Ai meus Amigos E minhas amigas Aí Ninguém Bati aos pontos Compreendem Quando eu falei Uma vez Numa palestra Vocês acham Que a batalha De pátria É impressionante Trezentos e Treze Muçulmanos Contra mil e duzentos Pagãos Eu dou-vos uma melhor Quarenta soldados Polacos Contra Quarenta mil Alemães Isto foi em Ninocentos e Trinta e nove Não foi No século Quarto Século Quinto Século Sexto Foi Em Ninocentos e Trinta e nove Lembrem-se Quarenta para um Quando os alemães Evadiram A Polónia Em Trinta e nove E E Soldados Polacos Enfrentaram Um grande Número De soldados Alemães Durante três Dias Fizeram A 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 Três Dias Foi o Suficiente Para eles Entrarem Para a Lenda Foi o Suficiente Para eles Entrarem Para a Lenda Ai Embadre Era Está bem Meu Meu Caro amigo Minha Cara amiga Mas Estamos a Falar numa época Em que era Arco, flecha e Espada Embadre Em Em 1939 Em 1939 Estamos a Falar em Tanques Aviões E Morteiros De 88 Milímetros Estamos a Falar De armamento Que Ninguém Sonhava Que existia Há Mil Quanto mais Há Mil Quintos Anos Atrás Ninguém Sonhava Compreendem? É Aqui Que Vocês Vão Ter Que Fazer A Diferença É Pensar Fora Da Caixa E Todas As Informações Que Vos Dão Por Exemplo Na Comunicação Social Filtralas E Façam Para isso É Por isso Que Eu Das Notícias De Portugal Tenho Algum Conhecimento Atualmente Porque Estou Mais Estressado Por Exemplo No Que Se Passa Na Inglaterra Com Brexit Para Ver Como É É Que Ele Vai Acabar Porque Aí O Fato De Estar A Pensar Sobre Esse Tema Dá-me Entusiasmo Dá-me Tipo Caracas Como é Que Vai Ser Como é Não Vai Ser Compreendem No Caso E Para Quase Terminar E E No Geral Aqui No Subtema Da Intuição A Intuição É Aquilo Que Vos Permite Às Vezes Safarem-se Numa Situação Perante Um Perigo Invisível Invisível No Sentido Que Ainda Não Está Patente À Vossa Frente E Não Existe À Vossa Frente O que É Que Vocês Fazem Vocês Têm Uma Intuição Que Tem Um Distinto De Que Não Eu não Vou Por ali Eu vou Antes Por ali Às Vezes Vocês Acertam Maioria Das Intuições Acertam Sempre Já nem falo Na intuição Feminina Essa Então É lendária Melhor Tem uma Intuição Do Caneco Ela Desconfie Logo Então Intuição De Mãe É É Assim É Estalar Dedos Topa Logo Intuição De Mulher Quando Nós Fomos Casados Essa Então Bate Todas Portas Bem Este Foi O Quadro Pocas Ondas Momento Filosófico Tema Do Conhecimento Subtema Intuição Para a Semana Vamos Ficar Com Subtema Modos De Conhecer Que é Uma Coisa Muito Interessante Que é Também Um Tema Muito Querido Para mim Tem um pouco A ver Com O Subtema Desta Semana Mas É Um Bocadinho Top 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 Muito Melhor E Quero Pedir A Toda A Gente Uma Salva-te Palmas Por Favor E Agora É Hora Da Despedida Aquela Hora Custa Mais E Custa Tanto Para Nós Ai Meu Deus Então é Assim Senhores e Senhores Rádio Ouvintes Como o tempo Voa E assim Também Voa este Programa Hora Diz Os Nossos Estúdios Então Quero Que Se Encontre A Escutar Nos Seja Em Casa No Trabalho No Carro Nos Transportes Na Escola Mas Infelizmente O Nosso Programa Fica Hoje Por Aqui Se Gostou Deste Podcast Subscreva Este Canal Deixe Os Comentários Abaixo Compartilhem O Vídeo Ativem Sininho Aqui Em Baixo Para Receber Novos Vídeos Além Deste Programa E Não Se Esqueçam De Dar O Se Gosto Like Show In Whatever Porque Assim Estamos Dando E Muito Vamos Levar Este Programa Cada Vez Mais Longe E Cada Vez Mais Perto Do Nosso Coração Clique No Vídeo Que Vai Aparecer No Final Do Lado Direito Do Seu Ecrã E Faça Maratona Porque Não Há Mais Nada Para Fazer Ale Chato Desejo A todos Um Ótimo Fim De Semana Fiquem Bem Fiquem Em Paz Fiquem Com Tudo Eu Faço Tudo O Que Amo Tudo O Que Eu Faço Abraço Para os Rapazes Beijinho Para as Meninas E Até Para a Semana Pessoal Desejo